Muito bem, novas medidas de restrição passam a valer nesta quarta-feira em Sergipe, durante o horário de toque de recolher. Somente poderão funcionar os serviços essenciais à população. Os estabelecimentos de serviços comerciais, inclusive lojas de conveniência, deverão encerrar as atividades até às 18 horas. Supermercados poderão funcionar até às 19 horas, de modo a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências. Nós vamos agora, coronel, falar com o Marcos Couto. Ele está aqui trazendo detalhes neste momento ao vivo conosco. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, coronel Iunes e a todos que acompanham Tolerância Zero. Exatamente. Estamos aqui no município de Barros Coqueiros, aqui a Praia da Costa. Assim como o governo do estado, alguns municípios colocaram decretos e Barros Coqueiros não foi diferente. Bares fechados, a praia literalmente vazia e equipes em campo. A exemplo da SMTT tem aqui Luan Paulo, diretor de fiscalização. Como é que está sendo esse trabalho de fiscalização e de atuação? Boa tarde a todos os amigos aí da TV Atalá. E o trabalho de fiscalização tem sido contínuo. Começamos hoje o cumprimento do decreto e fizemos aqui a retirada educadamente. Demos a orientação de todos os banhistas aqui que estavam na área da praia. Agora, além da SMTT, também tem a polícia fazendo algumas rondas. E aqui está o presidente do comitê de combate à Covid. Aqui é... Clédson. Clédson Andrade. Clédson, aqui na Barra dos Coqueiros vem uma observação. Uma observação referente a atividades não coletivas. Mas na Barra isso também foi proibido. Então, boa tarde a todos. A gente tem nossas peculiaridades, apesar de sempre seguir as balizas dos decretos do governo estadual. Aqui na Barra dos Coqueiros a gente proibiu todo e qualquer tipo de atividade na faixa de área de praia para os dias de hoje, 17, 20 e 21, sábado e domingo. E na noite, o toque de recolher, a partir das 20 horas, nós estaremos atuando aí junto com a Polícia Militar, a SMTT, Defesa Social. Então quer dizer que quem pensar em fazer caminhada, corrida, ficar sozinho caminhando na praia, não vai poder? Não, inclusive o presidente da DEMA, o senhor Gilvan Dias, ele auxiliou a gente e nos cautelou algumas placas de interdição que a gente já colocou nos principais pontos de entrada da praia para que a gente já pudesse orientar o pessoal e ficar informado dessa proibição. Esse é o trabalho de fiscalização, de cumprimento do decreto municipal de Barra dos Coqueiros, o Clédio Andrade e também tem o Paulo Luan, o senhor Luan Paulo, que faz parte da fiscalização da SMTT aqui do município de Barra dos Coqueiros. A praia, como vocês observam, literalmente vazia e no final da tarde e à noite a situação não vai ser diferente. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Augusto Baiano, apoio de Cristiano Souza, direto aqui da Praia da Costa, no município de Barra dos Coqueiros, repórter Marcos Couto. Cláudio. Muito bem, Marcos, muito obrigado pela sua participação aí ao vivo conosco. Em 1h23 agora, olha, ordem, decisão judicial nós temos que respeitar, decreto nós temos que respeitar. Claro que eu tenho o direito também de emitir minha opinião, fazer os meus pontos e contrapontos, né, Coronel? Aquilo que eu concordo, que eu penso, que eu leio, que eu acompanho, uma linha de raciocínio médico completamente diferente dessa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que eu atribuo como uma situação lamentável. Agora, alerta ao cidadão, você que está me acompanhando, tem que respeitar. É decreto da maior autoridade do município, que é o prefeito, da maior autoridade do Estado, que é o governador. Todos nós estamos sujeitos às leis do nosso Estado e do nosso país. Não é isso, Coronel? Perfeito. O decreto foi feito com essa intenção, né, para garantir a questão da saúde pública, que é um problema muito grave. Todos nós não precisaríamos parar aqui para falar sobre os grandes problemas que vivemos, tanto na saúde pública quanto na segurança pública, ao longo dos anos. Mas, neste momento, é importante que a população compreenda esta situação, esteja em suas residências, só sai para o necessário, utilizar sempre a sua máscara, para a sua proteção e, principalmente, para a proteção daqueles que nós temos a obrigação, que são nossos idosos, que são nossos filhos. Então, nós temos a obrigação social para com esta situação, Claudio.